Márcia Goldschmidt, Márcia está pisando na Globo pela primeira vez, quer dizer... Isso acredita, gente. Que loucura, né? Você sabe que você me atentou pra esse detalhe que eu era persona não grata há quase 30 anos. Tá vendo? Não, mas a gente vai explicar, quer dizer, você vai explicar melhor por que isso. Porque você já esteve na Globo, mas não no ar, né? Não, no ar não, mas eu me lembro que uma vez o Faustão me chamou e tal, e de repente desconvidavam, sabe? Olha só. É, aí depois eu senti uma coisa assim, mas é verdade. Mas ela vai explicar o porquê. Mas eu conto, porque é longo, eu conto ou edito? Conta. Conta. Bom, então vocês pediram, né? Seu Silvio, me desculpe. Bom, é o seguinte, eu tinha um amigo que era da Globo antes de eu entrar pra televisão. Quando tinha agência de casamento, tinha nada a ver, era meu amigo. Aí eu vou, entro no SBT, aquele rol todo, o programa explode. Qual era o programa na época? Márcia. Márcia. Que estreou já Márcia, tal horário nobre, fazia aquele sucesso e tal, e todo mundo arrasava, com tudo, chegava a Márcia, e aí, tava tudo bem. Mas só que nós gravávamos um final de semana, a cada dois meses, gravava um monte de programa, porque os americanos vinham gravar. Então eu tinha muito tempo livre, né? Os americanos, porque era o formato, era americano. Formato americano, direção americana e tal. E aí, esse meu amigo da Globo, um dia ele me disse, Marcinha, pô, você tá cansado aí, pô, vamos pro Rio lá, vamos almoçar comigo, pô. E eu, ah, almoçar no Rio? É, vai lá, pô. Queria da Globo São Paulo. Sei. Aí eu, tá bom, né? Veio pro Rio almoçar com ele. Ah, eu falei, vim almoçar no Rio. É um moço longe esse, né? É, mas sabe, assim, tipo... Mas aí a gente vai. Ah, então. Isso era no 90 aí? 90 aí, seis. Seis, tá bom. Vem, vem, chega aqui, chega no aeroporto, ele fala, bom, eu tenho que passar na Globo, pegar um negócio. Eu falei, é, tá bom, eu te espero aqui no carro. Vamos esperar no carro, pô. Que negócio é ser apresentadora, pô. E eu não tava acostumada ainda a ser apresentadora. Falei, ah, então eu vou ficar na recepção. Aí ele falou, tudo bem. Entramos no prédio lá do Jardim Botânico e aí ele pegou, chegou no aeroporto, vem aqui, larga a mão disso. Subiu. Quando eu subi, que eu saí do elevador, já tinha o bônibus olhando a porta do elevador. O bônibus já tava te esperando. É, e eu peguei, olhei assim, sabe, e nem sabia muito bem quem era ele e tal, mas eu já percebi alguma coisa. Aí vamos, vamos entrando e tal. E eu fui entrando e comecei a gelar, né? É assim que a Globo acaba com a concorrência, ela mata. Mata. Não, gente. Ela vai pegando, você vai vendo que tem umas pessoas que vão subir um chacrinha, foi assim. Não acabou o programa dela, elas levaram embora. Aí eu peguei, cheguei assim, entrei na sala, fiquei olhando, eles sentaram. Aí o bônibus chegou e falou assim, quantas pessoas tem na tua equipe? Eu, o quê? E o outro, meu amigo, eu vou falar o nome dele, vai me xingar. Ele vai me xingar que depois não ficamos amigos muito tempo, né? É, depois vou contar por quê. Aí eu peguei e falei, ah, tem umas 30 pessoas e tal. Ele disse, bom, tudo bem, 30, você quer trazer todo mundo? Eu trazer? Como trazer esse? Ele falou, não, é porque ela não sabe que ela vem pra cá? Eu, ele falou pro meu amigo, eu, pra cá pra quê? Pra onde? Gente, eu comecei a tremer. Eu nova de televisão, sabe? Não é como hoje, que você já sabe, vocês malandrados. Eu com três meses de televisão, não sabia nem sair na rua, todo mundo me reconheceu. Eu tava assim, alucinada. E eu vim pra cá, vem, aí o Buzoni, é assim, quem que é o teu diretor? Dá o telefone, passa o telefone no americano. E eu, calma, gente, sabe aquela pressão? Sabe aquele negócio assim, rápido, Boni? Foi assim que o Luciano tomou o lugar do falso. Boni de ser, sabe? Vem, cadê? Cadê a tua equipe? Vem, vem pra cá. Quer isso? Quando viu, acabou. Acabou. Domingo é dele. Aí, Boni de ser. Pode parecer uma coisa absurda, gente, mas vocês têm que entender o contexto. Eu era líder de audiência horário nobre. Batendo a Globo, naquela época ele me batia a Globo. Batendo a Globo, no horário nobre. Então, ele vira e pergunta assim, quando você ganha lá? Eu tive que falar, porque você não sabe quando você tá coada, porque era Boni, né? Era um Boni. O cara, ele te pôs uma pressão, gente, ele fica assim. Aí eu peguei e falei, eu ganho cinco mil. Cinco mil você ganhava? É. Você era líder de audiência, ganhava cinco mil. Carteira registrada. CLT. Aí ele fez assim, tá de brincadeira? Ela gosta de brincadeira? E ele, até quando vai ter o contrato? Eu, que contrato? Você não tinha nem contrato? Você, LT, fã, meu Deus do céu. Você não sabe da história, amiga, disso um terço. Ele pegou e falou assim, ele falou, quanto você quer? Dá cinquenta vezes mais pra ela. Quanto que ela quer? Eu, não, eu não quero nada. Eu falei, não, eu não quero nada, eu trabalho no SBT. Eu não quero nada, eu trabalho no SBT. E ele, bom, vai lá, vem com ela, volta pra São Paulo, pega a equipe, já contrata a equipe. Olha, eu vou te dar um programa diário, todo dia de manhã. Você quer de manhã? Eu, não, mas eu não quero, eu não quero. Saí, eu tiro lá e eu saí, meio, eu falei, escuta, eu queria matar o cara, né? Claro, a gente levou uma emboscada. E eu comecei a tremer. Por quê? Eu falei, o Silvio já deve estar sabendo. Ah, essas informações correm. Que eu já tô aqui. E eu comecei a ficar com medo. Gente, eu vou saindo, assim, do prédio da Globo, entrando no carro. E para ir para o restaurante. Não. Aí, a minha assessoria, na época o tijolo, lembra aquele tijolo? Tijolo, tijolo. Olha aquele tijolo, eu atendo a minha assessoria e fala, onde você está? E eu, por quê? Ela falou assim, porque a imprensa tá me ligando. Ah, na época acho que era o Feltrinho, assim. Ela falou assim, olha, já sabe que você tá aí na Globo com o Boni. Eu falei, não, pelo amor de Deus. Não, pelo amor de Deus. Ela falou assim, Márcia, o que que você tá aprontando? Eu falei, nada. Eu juro. Era um almoço. Eu não vou acreditar, mas ninguém vai me acreditar. Eu queria ir no gula-gula com uma salada. Aí eu falei assim, você foi. E aí, você voltou para São Paulo correndo? Não, aí eu peguei e falei para ele, olha, vamos embora, eu tô nervosa. Ele, não, vamos comer alguma coisa. Eu tava com tanto ódio dele, né, que eu queria dar nele. Aí eu falei, não, não, eu falei, que papelão, você não me avisou. Ele falou, qual o problema, não sei o que, você vem para a Globo, a Globo vai te dar tudo, vai te dar carreira, Globo, 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 Globo. Eu falei, não, mas eu não posso. Bom, entramos no avião. Quando entramos no avião, Fábio, começa a me dar uma dor. Uma dor. Uma dor, gente. Cólica renal, já tiveram? Pedra no rinho. Alguém já teve? É. Por quê? Porque o medo ataca os rins, né? Pedra no rinho já tinha. Cara. E eu comecei. Bom, eu já desci do avião de cadeira de roupa. É mesmo? Não, eu não conseguia andar, minha perna não tinha força. Isso aí era o medo do Silvio, cara. Eu já tava pensando no Silvio. O Silvio Santos é meio uma medusa. Gente, as pessoas ficam com medo. Era o medo do Silvio. E eu já pensei, gente, sabe por quê? Porque eu sou das antigas, né, sexagenárias. Então, eu sou das antigas, aquelas pessoas que tem palavra, que tem caráter, que tem honra, que não trai, que não mente. Então, eu falei, meu Deus, o Silvio vai falar que eu não presto. Essa mulher não presta, ela foi pra Globo. Desci já de cadeira de roda. Ficou pra hospital. Ficou pra hospital. Vá, me põe no soro. Toco o tijolo. Márcia, sim. Quem é Zilda? Quem? A secretária do seu Silvio. Meu Deus do céu. Aí até o fígado em pedro. Aí eu falei assim, tudo bem. Ela pegou e falou, onde você está? Eu falei, eu tô no hospital. Ela falou, o seu Silvio quer falar com você agora. Eu falei, não, mas eu estou com o buscopanaveca, eu estou no hospital, quer falar com o médico? O seu Silvio quer falar com você agora. Vou mandar o helicóptero te buscar aí no hospital. Ele queria ao vivo, não era nem um call. Não, 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 não era um call. É um helicóptero, ele vai te buscar aí. Aí eu falei, entro. Mas beleza. O que é isso? Você foi com o soro? Eu fui com o soro. Não. Ela foi com o soro. Eu fui com o soro. Eu estou com o soro aqui, eu entro assim na porta e lá. Naquela porta, lá no fim, numa mesa. Eu vejo uma entidade. Aí eu, Silvio, eu sou sua fã. Você nunca tinha encontrado o Silvio? Era a primeira vez que você encontrou o Silvio. Mas, diga, você acha? Quem era eu para encontrar o Tim Santos? E aí? Não, 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 ninguém. Aí eu, Silvio, eu sempre quis te conhecer, eu sou sua fã. Você tem noção? Eu tinha bebido, né? O que tinha aqui? Era cachaça. Bom, aí o Silvio peguei e falou assim para mim, Márcia, você vai para a Globo? Eu, Silvio, nossa, que prazer te conhecer. Márcia, você vai para a Globo? E eu assim. E ele, Márcia, três vezes, você vai para a Globo? Foi essa a primeira frase dele. E eu falei... Não teve nenhum tipo, Márcia, está tudo bem? Não, foi assim, Márcia, você vai... Não, escuta, Márcia. Se ela fosse para a Globo, ele preferia que ela morresse. Olha, se eu tivesse vindo para a Globo, ele podia ter morrido, entendeu? Tipo assim, vamos decidir. E aí, na terceira vez, Márcia vai para a Globo? Não, Silvio, claro que não. Ele, Márcia, como vai, que prazer. Márcia, você é muito boa. Márcia, você é ótima. Senta. Márcia, Márcia, o que você tem? Mudou. Aí mudou? Mudou. Aí eu vi aquele homem que tinha um monte de perna, né? Eu batia assim nas pernas dele. Aí eu... Ah, Silvio, é que eu estava no hospital, ele. Mas você esteve com o Boni? Aí eu, Boni, é que o Boni... Aí eu comecei a contar, ele. Mas, mas por quê? Aí eu não sei o quê, não sei o quê. Márcia, você está contente no SBT? O SBT está muito contente com você? E eu, tudo bem? Ele, como é o seu contrato aqui, vai até quando? Aí eu falei, não tem contrato. Não tem contrato. Falou que o dono da emissora não tem um contrato. Ele falou, você não tem contrato? E quanto você ganha? Aí eu peguei, fez 5 mil. Ele pegou o telefone... Doutor Salvador, né? Doutor Salvador Regina, ele falou, demita toda a direção de produção. Não. Eu falei, ferrou. Ferrou. Como é que uma pessoa podia estar batendo a Globo, não tinha contrato? Claro, lógico. Entendeu? Tipo, era assim, eu estava totalmente vulnerável. Aí eu, Silvio, me desculpa, mas eu busco o pão e o xixi, né? Eu falei, Silvio, você me desculpa e tal. Eu vou... Aguarde um momento. Eu, Silvio, não, eu tenho que ir no banheiro. Aguarde um momento. Doutor Salvador, vem aqui. Quero jogar. Ele veio. Ele, a Márcia, que é o banheiro. E eu, oi? Oi? Ai, já não confiava, mas vai que você é no banheiro enquanto o Boni. Vai que sai da privada o Boni. Contrato daqui. Ele queria garantir. Claro. Silvio, esse aqui é irmão desse. O Fábio não é assim também. Mas aí, querido, eu fui para o banheiro e o banheiro, você tem a porta principal do banheiro, depois você tem os individuais. E eu entrei e falei, doutor Salvador, dá licença, eu vou no banheiro, né? Ele falou, eu vou, ficou na portinha, está individual, assim, ó. Com medo do telefone tocar Globo. Ele assim, ó. Porque nessa hora a minha Globo já sabia que eu estava no SBT. Ah, é. Caraca, essa gente é tão foqueta. E eu estava assim, meu Deus. Todo mundo de Leão Lobo, essa Globo também. Aí eu assim, ele assim na porta, olha. E eu ali, né, chato, né, desagradável, aquele barulhinho do xixi, né? E aí o telefone tocando. Tocou mesmo? O meu amigo. Era teu amigo da Globo? Sim. Ele sabia. Aí ele pegava e falava assim, você vai atender? E eu, não, é que ele quer saber, você vai atender? E eu não sabia, sabe? Eu não atendia, ficava com medo. Não, não vou atender nada. Aí voltei lá para a sala. Aí eu falei, aí o Silvio começou, aí ele falou, Márcia, você me apresenta ao SBT? Eu... Quem falou isso? O Silvio, porque ele não conhecia o SBT. Ah, da Anguera, porque era novo. E aí ele vai passear comigo em todos os estúdios. E você com o Sorin. E eu com o Sorin, capengando, gente, assim, ó. No braço dele assim, sabe? Faz uma avisada sincera. E ele, o teu estúdio qual é? Eu é aquele. Você gosta desse estúdio, quer trocar? Eu troco teu estúdio. Eu, não, não, não precisa, tá ótimo. Você gosta? Eu gosto. Onde é a tua produção? Cara, e eu aqui? E a dor? E o soro? E o doutor Salvador atrás. Fomos para a sala. Quando eu finalmente fui para a sala, eu fui mais uma vez no banheiro. Foi mais uma vez o doutor Salvador comigo no banheiro. Voltei para a sala de novo. Aí ele contou tudo, o que eu queria, o que eu não queria. Eu falei, eu não quero nada. Eu falei, eu sou super grata. Você me deu a oportunidade da minha vida. Ele falou, eu não vou para a Globo. Ele falou, porque você sabe, Márcia, eu vou ser... A Globo quer te pôr todo dia, vai acabar com você. Porque você tem que trabalhar um pouco, viver um pouco. Veja, eu... Aliás, aliás, uma lição que eu aprendi. Ele falou, trabalhe um pouco e viva um pouco. E beba água. É, beba água. Aí ele falou, porque ele falou, eu quando tinha vida, não vivi, só trabalhei. Ele falou, e quando eu quero, vou querer viver, não tenho mais vida. Olha. É uma lição. Profunda. Eu tive muito, né? Aí eu falei, eu não vou para o hospital nenhum. Eu vou para a minha casa, estou perda a vida. Quando eu vou na minha casa, quem chega na portão, quem que está? O Boni. O Boni. Quem que está lá? O amigo. O amigo. Marcinha, eu não te perdoa. Você perdeu um amigo, você perdeu a oportunidade da vida. Mas deu um... Deu um esculacho. Você apanhou de todo mundo. Apanhei de todo mundo. Deu um esculacho. E ainda ficou brigado com você. É. E aí E aí Obrigado.